ELEIÇÕES AMERICANAS Opa, Marcelo Favalli, já aqui comigo. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu vou pegar dois trechos da sua apresentação. Vai se criando um clima terrível. Daqui a pouco eu chego. Pra quem? E assim, você falou de uma vitória esmagadora. A imprensa americana chamou de landslide. Numa tradução literal para o português, significa soterramento. Ah, que exagero. Ah, é? Olha isso aqui. Esses são os números da apuração do cálculo em Iowa. Que a primeira prévia lá é um pouco diferente. A gente explicou ontem, cálculos tem a participação popular. As pessoas ali, olho no olho, homem a homem, mulher a mulher, gente ali fazendo campanha. Bom, depois, quem esteve presente nos pequenos comícios, nos comitês, recebeu uma cédula, votou. E agora há apuração real. O Donald Trump, ele conseguiu mais votos do que todos os outros seus rivais juntos. Então, quando eu falei que vai se criando um clima terrível, é para a metade de baixo. Porque o Trump, aqui, chegou com uma pontuação surpresa para zero pessoas também, né? Porque ele já aparecia com enorme vantagem nas pesquisas de opinião. Terça-feira que vem, daqui a pouco a gente chega nessa história, New Hampshire, segundo estado a fazer prévias. Não é cálculos, é primária. Lá a gente explica melhor. E o Trump já aparece como franquíssimo favorito. Se sabia que seria uma vitória esmagadora, a caixa pante, landslide, como chamavam os americanos, e está aqui a prova do que eu estou dizendo. Mas também reviravolta dentro do Partido Republicano. Ah, isso aqui é muito importante para deixar todo mundo na mesma página. É uma disputa interna do Partido Republicano para saber quem vai ser o concorrente contra o representante democrata, que, por enquanto, se desenha, Joe Biden, que vai tentar a sua reeleição. Ali não tem muita dúvida, não, né? Com a Vale do lado do democrata, está tudo certo. É, os democratas sequer estão fazendo as suas prévias. A não ser que aconteça uma hecatombe, algo imponderável até o final do ano, não vai ser Joe Biden. Mas, neste momento, não há outra alternativa viável para os democratas. Por que eu falei que vai se criando num clima terrível? Porque hoje, dois aqui nanicos dessa disputa, o Asa Hutchins, que sequer apareceu aqui na votação do cálculo de tão poucos votos que ele recebeu, o Asa Hutchins e o Vivek Hamaswami, desistiram da pré-campanha. Então, voltando para esse gráfico aqui, na segunda prévia, na semana que vem, terça-feira, New Hampshire, a gente vai ter Donald Trump, Ron DeSantis, que é o atual governador do estado da Flórida, super importante para a campanha, super importante para os republicanos, super importante na contagem de delegados que define a definição da eleição, e Nick Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, por exemplo. O que se desenha é que a disputa vai ficar entre Donald Trump lá na frente e esses dois aqui que disputam o segundo e terceiro lugar. Agora, no cálculo de Iowa, o DeSantis ficou em segundo lugar, seguido da Haley, quase que tecnicamente empatados. Vamos ver daqui para frente. A gente teve duas desistências, porque é o seguinte, viu, Brown? Ser pré-candidato, fazer uma campanha, seja republicano ou democrata, custa muito dinheiro. Nos Estados Unidos, um país de tamanhos continentais, ele é banhado por dois oceanos diferentes, 50 estados. Um dos estados é o Havaí, que é quase Japão. Então, um pré-candidato tem que ter pelo menos uma coisa, um avião, para viajar aos Estados Unidos. Isso depende de muito dinheiro. O Donald Trump... Para ele não é problema. Não é problema. Nem avião ele precisa pedir emprestado. Todo mundo tem que pedir um financiamento de campanha. Não que o Donald Trump não tenha pedido dinheiro para os seus colisionários, apoiadores e empresários, mas ele já começa com uma vantagem de ser magnata. Os outros têm que bater de porta em porta, agariar apoiadores e conseguir dinheiro, empresta transporte e tudo mais. Isso vai ficando caro à medida que eles não vão avançando nas prévias ou nas pesquisas de opinião. Então, a gente teve duas desistências, isso aqui é importante, dia cheio de Donald Trump. Além de comemorar essa vitória aí, landslide, acachapante, esmagadora, chamem como vocês quiserem, em Iowa, ele deu um pulinho em Nova York, onde ele teve de se apresentar à justiça mais uma vez. Também colocando todo mundo na mesma página, o Trump responde a 98 acusações criminais. A esmagadora maioria é do Trump empresário, não tem nada a ver com política. Mas, para a gente encerrar o que aconteceu hoje, ele foi responder ali a mais uma etapa desse caso de agressão sexual. Ele já foi condenado, já acertou ali com a Jim Carroll, que é a reclamante, mas agora a Jim Carroll está processando o Trump, depois de ter vencido ele nos tribunais sobre agressão sexual, sobre difamação. Então, hoje ele esteve em Nova York, no tribunal que está cuidando desse caso, para ver a formação do júri. Saiu de Nova York, foi para New Hampshire já preparar a sua campanha, porque tem prévias mais uma vez terça-feira agora, Brown. Boa, a gente segue acompanhando. Valeu, Favali. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Olha, a gente continua nesse assunto, ainda falando sobre a eleição presidencial norte-americana, recebendo agora um convidado, o professor Lucas Souza. Está ao vivo aqui conosco. Professor, boa noite. Boa noite, Vitor. Um prazer falar com você e com os nossos colegas da PAN. Professor, já vou dar alguns passos aqui, pegando carona nisso que trouxe para a gente agora o Favali, sobre essa situação judicial do Donald Trump, tão intrincado, respondendo a 98 processos. Como é que fica depois disso? Isso pode inviabilizar a candidatura dele à presidência? Pode acontecer algo parecido com aquilo que a gente viu aqui no Brasil, embora um contexto totalmente diferente, mas que está muito fresco ainda na nossa memória, com o candidato se tornando inelegível, Jair Bolsonaro, que perdeu os direitos políticos, ficou inelegível. Pode acontecer algo parecido nos Estados Unidos, professor? Como é que funciona? Bem, no sistema americano nós temos uma situação que é bastante distinta do sistema brasileiro. Não existe nada que seja parecido, por exemplo, com a ficha limpa, algo que possa impedir um candidato condenado a ser candidato a algum cargo eletivo, seja ele presidência, governador, deputado. Aqui isso não existe. Ou seja, existe toda uma situação que permite, de fato, Donald Trump ser candidato à presidência dos Estados Unidos, não se importando, obviamente, com prováveis condenações que ele venha a encarar na justiça. Aliás, tem um fator muito interessante, uma pesquisa da imprensa norte-americana, um consórcio da imprensa aqui dos Estados Unidos, revelou que dois terços daqueles que participaram do cálculo de Iowa disseram com muita propriedade que mesmo que Donald Trump, ainda que ele seja condenado em qualquer instância, isto não inviabilizaria, na opinião desses eleitores, a sua candidatura a presidente. Portanto, por mais que existam, de fato, complicações ao longo da sua candidatura de Donald Trump, o que nós temos como muito claro é que os eleitores dele, dentro do Partido Republicano, parecem que não se importam muito com essas circunstâncias. Favari, vou pegar aqui a palavra, já saudar o professor Lucas de Souza Martins, que é um habituê do Jovem Pan Internacional, o programa que eu produzo e apresento aos finais de semana. Lucas, queria olhar para agora outra ponta do mesmo eixo. Joe Biden, mais cedo já disse, é, pelo visto vai ser mesmo uma disputa com Donald Trump. Então, a gente já entende que os democratas já começam a desenhar uma campanha no segundo semestre de Joe Biden contra Donald Trump. É uma repetição. Pela primeira vez na história americana das eleições, vamos pegar pelo menos na história contemporânea, não precisa ser nesse arco de dois séculos e meio, desde a primeira eleição do primeiro presidente nos Estados Unidos, a gente nunca tinha visto uma repetição de chapa. Vai ser a mesma disputa anterior. O democrata Joe Biden contra o republicano agora Donald Trump. Na tua análise, eu sei que você estuda a história dos Estados Unidos, principalmente dos presidentes. Isso é um problema para a democracia americana? É uma falta de renovação da democracia americana? Bem, é sempre um prazer falar contigo, Favali. É, de fato, uma questão que aparece com muita clareza na história dos Estados Unidos a frequente renovação dos candidatos. Ou seja, normalmente, quando um candidato perde uma eleição presidencial, seja ele vindo do Partido Democrata ou do Partido Republicano, naturalmente ele não volta a ser candidato novamente. Essa é a tradição que existe dentro dos partidos. São raríssimas as situações em que nós temos um candidato que perde uma eleição retornando para tentar novamente voltar à Casa Branca, né? Se candidatar à Casa Branca. O exemplo, por exemplo, do Richard Nixon, republicano, que perdeu para Kennedy, depois volta, acaba sendo eleito, participa de vários pleitos eleitorais. E isso é uma situação muito única dentro da história. Não é muito comum que isso aconteça. Portanto, de fato, Donald Trump representa, de fato, uma ideia de que existem poucos nomes competitivos na política americana. Do lado democrata, a mesma situação. Joe Biden está como pré-candidato à reeleição porque não há outros candidatos dentro do Partido Democrata que sejam competitivos a ponto de, de fato, o partido confiar ali a sua nomeação para que dispute novamente uma eleição presidencial. Estes dois candidatos estão voltando a fazer esse duelo pela cadeira de presidente porque exatamente não existe nenhuma perspectiva de renovação em ambos os partidos políticos e, de fato, quando nós pensamos em renovação, teremos que esperar para a próxima eleição presidencial porque, neste momento, teremos, de fato, um duelo que já vimos em 2020. Professor, e já dá para adiantar qual vai ser, em linhas gerais, a tônica da campanha? Ou seja, quais devem ser os temas que vão prevalecer no debate? Toda eleição, às vezes, tem uma carinha específica e fica rotulada por um determinado tema que é levado para o debate público. Nesse ano, já dá para projetar algo? Seria questão migratória, que é sempre um drama, dos Estados Unidos? Política externa? Qual vai ser, professor? Bem, Vitor, nós podemos falar de duas perspectivas. Podemos falar da perspectiva do governo, dos democratas. Os principais temas serão, obviamente, e o Joe Biden tem levado essa tônica nos seus discursos agora como presidente, de que esta eleição em 2024 é uma eleição, mais uma vez, de forma similar como aconteceu em 2020, uma eleição de defesa da democracia. Os democratas vão continuar investindo nesta narrativa de que Trump representa uma ameaça e, por isso, ele vai continuar com essa estratégia para investir, de fato, colocar os seus eleitores na rua para que realmente votem Joe Biden para manter a defesa da democracia. No caso dos republicanos, uma vez que eles são oposição, eles vão investir, logicamente, nos pontos mais críticos da administração Biden. Por exemplo, a questão da inflação. Os americanos não têm o hábito de lidar com a inflação, que é uma realidade hoje aqui nos Estados Unidos. A questão, no plano internacional, a existência de vários focos de guerra, o que não existia, por exemplo, na gestão de Donald Trump. E temos que pensar também em várias questões que envolvem a economia. Hoje, os americanos com uma renda menor estão sofrendo mais as consequências da economia que não vai tão bem nos Estados Unidos neste momento e são eleitores que votaram em Joe Biden na última eleição e agora estão se abrindo com a perspectiva de votar na oposição, ou seja, votar em Donald Trump. Por isso que nós temos essas perspectivas que partem do Partido Democrata, do Partido Republicano e que serão, com certeza, parte desta longa conversa, longo debate que nós teremos na eleição em 2024. Lucas, não interessa onde haja disputa eleitoral, seja no Brasil, no exterior, agora a gente está olhando para os Estados Unidos, sempre tem um componente do surpreendente. Eu falei agora há pouco de dois candidatos, pré-candidatos republicanos que desistiram, mas ainda tem outros dois num paro ali, num duelo interno, que é a Nick Haley e o Ron DeSantis. Ainda são uma pedra no sapato do Donald Trump. Por que eu estou falando do improvável, do impensável agora? Você acha que eles têm chance de trocar, bater na porta do Trump e falar olha, eu desisto, mas me arranja aí uma secretaria, ou quem sabe, vamos discutir eu, Nick Haley ou o Ron DeSantis, posso ser o seu vice? Porque não se falou de vices ainda, né? Quais são as tuas apostas? Bem, nós vamos ter que analisar tudo isso com muito cuidado, Favari, porque, por exemplo, a Nick Haley, ela é a candidata nesse momento, dentro do Partido Republicano, que representa a ala mais crítica ao Donald Trump. Não é o caso do Ron DeSantis, que é mais um candidato que tem uma posição muito mais cuidadosa quando fala de Donald Trump a respeito das suas questões judiciais, a respeito do seu legado como presidente, a Nick Haley é, de fato, a pessoa mais crítica nesse momento. Vai ser muito interessante observar o comportamento dela a partir das próximas semanas, uma vez que, de fato, se cogita, né? Sempre se fala o nome dela como um nome ideal para ser a candidata a vice-presidente de Donald Trump. No caso do Ron DeSantis, um dos motivos pelos quais ele permanece nessa campanha eleitoral, uma vez que parece muito claro, né? Que não existe nenhuma perspectiva de que ou o Nick Haley ou mesmo o Ron DeSantis consigam tirar a vaga, a nomeação de Donald Trump pelo Partido Republicano à presidência. A permanência dos dois, especialmente do Ron DeSantis, é exatamente para não oferecer um palanque, um duelo, um contra um, em que um deles terá protagonismo. O Ron DeSantis não quer dar essa oportunidade para a Nick Haley. Ele quer continuar neste cenário eleitoral para exatamente continuar monopolizando as atenções na mídia americana dentro do Partido Republicano para se cacifar como um nome, provavelmente não para agora, uma vez que o candidato será Donald Trump, mas para as próximas eleições presidenciais. Muito bem. Professor Lucas Souza, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui com a gente no Jornal Jovem Pão, ao longo de toda a nossa programação. O senhor que está sempre também com o Favale lá no Jovem Pão Internacional. Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, sempre uma honra. Obrigado.